Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carnel e hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer o método Cornell para otimizar as suas anotações em sala de aula, tá? Antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal e também deixe o seu joinha para eu saber se de fato estou agradando vocês, não é mesmo? Então vamos lá pessoal, o método Cornell foi criado pelo Walter Palck na década de 50, 60 mais ou menos, tá? Ele era um professor universitário da Cornell University e ele tem vários estudos, ele fez vários estudos, aliás, sobre métodos de estudo, né? Como estudar, como aprender, inclusive ele tem um livro que se chama Como Estudar na Faculdade, né? Então ele é um cara que estudou muito sobre isso, então ele tem uma série de dicas bacanas, existem uma série de dicas bacanas dele para como a gente estudar na faculdade. E entre elas, esse método Cornell, que é um método muito legal, assim, muito fácil e cada pessoa tem uma forma de absorver conteúdo, né? Claro, você precisa saber como é essa forma e ele pode ajudar muito você. Então vamos supor que você tem uma folha de papel, uma folha de caderno, uma folha de fichário, enfim, uma folha sulfite E você vai dividir essa folha em quatro partes, né? Você vai dividir no título, na parte de cima, você vai dividir na lateral, é, com, aonde você vai colocar os tópicos, né? A seção destinada a, 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 a palavra chaves, a, a, a uma revisão, né? Então, assim, tudo que tiver nessa lacuna, você vai colocar questões que te lembrem na hora de olhar já o que você está falando, sacou? Na outra seção, vai ser as anotações, que é onde eu estou mostrando aí para vocês no vídeo E nessa área você vai colocar as anotações sobre as palavras chaves, né? Você vai linkar o que você colocou na parte de tópicos com a parte de anotações E aí você vai colocar, é, em frases curtas, concisas e com as suas palavras O que determinado, determinada frase, determinada palavra quer dizer, entendeu? Então você vai ter que ser muito conciso para fazer essas anotações, tá? É uma forma, inclusive, de você aprender a fazer sínteses, né? Porque você vai escrever com suas próprias palavras, você vai definir os conceitos da forma como você achar melhor Tá? Nessa área você pode trabalhar com outros elementos também Por exemplo, você pode lidar com, com gráficos, com respostas, né? Na lacuna de tópicos você pode colocar as perguntas E na lacuna de anotações você pode pôr respostas Você pode usar post-its, enfim, você pode ser criativo nessa parte E na parte de baixo, né? Que a gente vai chamar de resumo ou sumário Você vai colocar uma frase ou um desenho ou uma palavra Enfim, o que você acha melhor Que resuma tudo aquilo que foi escrito nessas anotações que você fez Então você, nesse momento, vai ser muito conciso também, novamente O método tem essa característica Você tem que ser conciso ao fazê-lo E aí, nesse momento, você vai escrever uma frase, uma palavra, um desenho Que te faça recordar de tudo que você estudou nas anotações, nos tópicos, no método Cornel Beleza? Então, a definição dele é essa, né? São quatro, uma folha, dividida em quatro partes Onde você vai colocar ali em cada pedaço Destinar para determinada coisa que eu já expliquei aqui para vocês É importante lembrar que você precisa ver se esse método combina com você Talvez não seja o seu jeito de aprender Talvez você seja uma pessoa que precisa escrever corrido, fazer textos, né? Então você tem que ver se esse método funciona para você E esse método também, eles têm variações Eles têm pessoas que não colocam a parte de resumo, né? Tiram essa parte quatro Só mantém a lacuna de tópicos e a de anotações E o título Você pode deixar sem o cabeçalho também Que é essa parte do título Você pode começar diretamente ali com... Dividindo a folha em duas partes Enfim, você pode fazer da forma como você quiser O que eu estou ensinando para vocês é o método Cornell tradicional O método em que o Walter Polk fez Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E também deixar o seu joinha E ver os outros vídeos que eu faço Sobre diversas dicas de estudo aqui Beleza? Um beijo, pessoal Abraço e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!